Bom dia, bem-vindo ao canal do Ortopedia e Dramatologia, voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou médico ortopedista e hoje vamos falar de um dos golpes mais populares no Jiu Jitsu, que é o Armelok. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar como esse golpe acontece, se você faz Jiu Jitsu, lógico que você já deve saber, mas quem não faz, às vezes não conhece esse golpe e quais são as principais lesões que esse golpe pode causar. E também porque é importante ver um médico se você sofreu esse golpe e está com dor no seu cotovelo. E antes de começar, eu queria pedir para você já deixar seu like aqui no canal, se inscrever e ativar o sino das notificações. Eu vou estar falando aqui no canal também sobre prevenção de lesões em várias modalidades esportivas. Então se você conhece alguém que faça Jiu Jitsu ou algum outro esporte e tem interesse no vídeo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e me ajudar a divulgar o canal e os vídeos. Bom, então vamos começar. O Armelok é um dos golpes mais populares no Jiu Jitsu e ele é conhecido também como chave de braço. O Armelok na verdade é uma chave de cotovelo. O Jiu Jitsu é uma arte marcial que trabalha com finalizações nas articulações. Então ele finaliza o oponente até o oponente bater ou estar fora de combate. E ele usa muito chave de articulação e que se não tomar o devido cuidado tanto pelo atleta como pelo mestre pode causar lesões sérias. E por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês e também para ajudar a prevenir esse tipo de lesão. E como que o Armelok acontece? O Armelok é um golpe bem versátil. Ele pode ser feito em várias posições. Ele pode ser feito de 100kg, em diversas guardas que a pessoa pode ter, pode ser feito quando está na luta de pé. E às vezes ele acontece muito rápido e a pessoa não tem nem tempo de bater para o oponente parar o golpe e não causar lesão. E por isso a primeira coisa que você deve ter é atenção para quando esse golpe encaixar ou você bater ou então fazer uma defesa específica que você vai treinar no seu treino lá e possa sair desse golpe. Então o Armelok nada mais é que a extensão do cotovelo. Então é esticado o cotovelo e forçado ele em extensão. E aí você tem a chave de cotovelo. E aí a lesão ela vai acontecer dependendo da velocidade aplicada do golpe, da força aplicada e de como o seu oponente ou você que está se defendendo do golpe vai agir. Então se você vai pronar ou supinar a sua mão, isso interfere no golpe, se você vai estar com ele mais flexionado, se você vai estar por cima, por baixo. E aí depende da posição. Uma coisa que eu queria esclarecer aqui é o seguinte. Quando o golpe encaixou, a melhor coisa que você tem a fazer é bater e começar de novo o rolo. Por que? Depois você vai ir no consultório médico, vai consultar por uma coisa que você poderia muito bem ter batido e ter feito outra até você se aperfeiçoar. Ter essa consciência leva um pouco de tempo, mas é importante. E é melhor você perder uma luta do que você ter uma lesão, ter que tratar e às vezes até não melhorar ou não poder voltar a prática do jiu-jitsu. Então vamos falar agora sobre as lesões que o armeloc pode provocar. Como é uma chave de cotovelo, o problema logicamente vai ser no cotovelo. E aí esse problema pode ser desde algum problema no tendão, então pode ser uma ruptura de tendão, uma tendinopatia que é um tendão doente até um problema ligamentar, uma ruptura ligamentar, uma lacidão ou frouxidez ligamentar também pode acontecer, um problema na cartilagem do cotovelo e até fraturas que podem acontecer ou luxações, que é quando esse cotovelo sai do lugar. Ou os dois ainda, quando ele quebra e sai do lugar, que é sem dúvida nenhuma a lesão mais grave dentro da ortopedia, difícil de tratar e que nem sempre, por mais que seja feito tratamento preconizado, adequado internacionalmente, nem sempre existe um bom resultado nesse tipo de lesão devido à gravidade. Bom, como eu te falei, vai depender da força, da posição e da velocidade que o golpe é aplicado. Quando ele é aplicado de uma maneira rápida e existe uma contração da parte do oponente, pode acontecer uma ruptura, por exemplo, do bíceps braquial, do tendão desse bíceps. E aí a pessoa vai ter uma ruptura do tendão do bíceps. Pode acontecer na parte proximal, aqui em cima, e aí o paciente vai desenvolver o que a gente chama de sinal de Popeye, que aí fica com, digamos assim, um muque, ou então na parte aqui de baixo. Bom, uma outra lesão também que pode acontecer é uma tendinopatia, principalmente da parte do bíceps. Então às vezes ele não rompe, mas ele fica um tendão dolorido devido ao esforço que a pessoa faz para tentar sair desse golpe. Ainda com uma velocidade alta, pode acontecer a luxação. Simples, que é quando não tem fratura e só a articulação volta para o lugar, mas apesar de ser chamada de simples, ela é uma emergência ortopédica e tem que ser colocada no lugar o mais rápido possível. Se você quiser saber mais sobre a luxação do cotovelo, não deixe de se inscrever aqui no canal que eu vou falar alguns vídeos sobre ela. E também pode acontecer ou só a fratura do cotovelo, principalmente na parte do olecran, que é na una, mas também pode quebrar o úmero distal, ou então a cabeça do rádio, ou ter uma luxação complexa ou até uma tríade terrível, que é quando tem a luxação e algumas fraturas associadas. Isso acontece principalmente em competições, onde o golpe é aplicado com muita força, muita rapidez, muita agilidade e a pessoa não tem tempo de bater. No treino também pode acontecer, normalmente é mais raro. O que acontece no treino, normalmente são lesões mais crônicas, que acontecem quando a pessoa vai tomando arm walk, vai sabendo até onde é o limite dela, às vezes machuca, ela vai um pouco além desse limite para ver até onde ela aguenta. E aí pode acontecer algumas lesões ligamentares, o cotovelo vai ficando mais frouxo, e aí com isso vai tendo algumas lesões até dentro da cartilagem do cotovelo, que a gente chama de lesões osteocondrais, que podem acontecer também. E aí tudo isso vai causando uma instabilidade desse cotovelo. Então, além da dor no tatame, essa dor passa para fora do tatame, você vai tendo algumas dificuldades de fazer as suas atividades diárias, como por exemplo escovar os dentes, pegar algum peso, ir na academia, malhar, e aí essa instabilidade do cotovelo pode te trazer prejuízos se não for tratada de uma maneira adequada. Como você pode perceber, existem diversas lesões, desde a mais simples até a mais complexa, e são importantes a gente falar aqui para que você possa ter consciência corporal e possa prevenir esse tipo de lesão durante a sua prática esportiva. Em relação ao tratamento, cada lesão vai ter um tratamento específico, principalmente o repouso, alguns casos vão requerer uma ida imediata ao hospital, que seria no caso das luxações, que é quando o cotovelo sai do lugar, e das fraturas, que é quando ele quebra, podendo necessitar até de cirurgia, principalmente no caso das fraturas que acontecem nessa região. Fora essas situações, é importante você procurar um médico quando essa dor persiste por mais de 3 a 5 dias, ela te incomoda fora do tatame ou para treinar, e quando você não consegue fazer suas atividades no dia a dia. Então é sempre bom estar procurando um ortopedista para estar vendo a lesão logo no início, que é bem mais fácil do que se ela ficar crônica. Também eu queria enfatizar aqui que é importante você, quando tomou golpe, machucou, que você não tente colocar no lugar, não faça nenhuma manobra, só coloque gelo no máximo ali na academia, e procure um hospital mais próximo com um ortopedista, para ele poder fazer o diagnóstico, ver realmente se saiu do lugar, se tem fratura, o que está acontecendo com você, para ele poder garantir o melhor tratamento e não fazer nada, e que você não faça nada que possa te prejudicar depois ainda mais. Bom, e para finalizar o vídeo, eu queria dizer que o Jiu Jitsu é uma arte muito eficiente, eu tive a oportunidade de praticar há alguns anos, eu gosto bastante, mas infelizmente eu quebrei meu pé durante a prática e acabei parando dando um tempo. E eu costumo dizer que, eu costumo dar dois conselhos para quem faz esse esporte, o primeiro é escolher uma academia que tenha um mestre e uma filosofia do Jiu Jitsu e melhorar a técnica, que tenha uma galera legal para você treinar e que não pregue a violência. E a segunda dica que eu dou agora como ortopedista é o seguinte, se o golpe encaixou, bate. Lógico, você pode até ver o seu limite, mas se encaixou, bate. Não vale a pena você se machucar, se lesionar, para depois você não poder mais treinar. Muitas vezes independe da gente, lógico, de bater e tal, mas você já pode se prevenir, pelo menos com essa questão que depende de você. E sair do golpe vem com o tempo, com a experiência, com as graduações, então faça a sua parte. Bom, espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.